Meu arquivo CAD não aparece no Revit. Se você já teve esse problema, então se liga nesse vídeo que eu vou te mostrar como importar um DWG dentro do Revit e como localizar um arquivo DWG caso ele já esteja dentro do seu projeto. Olá, seja bem-vindo, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Lucas e hoje a Neurobin está trazendo mais um vídeo para poder ajudar aí usuários do Revit que normalmente precisam trabalhar também com arquivos DWG importados dentro do Revit. Isso é muito comum, principalmente quem trabalha com conversão de projeto, quem normalmente pega ali um projeto em DWG, depois vai criar o equivalente dele em Revit, acaba tendo que constantemente fazer a importação, o vínculo de DWGs dentro do Revit. E também, em alguns casos, é comum a gente reaproveitar certas vistas de detalhamento do DWG dentro do Revit para não ter que recriar aquele desenho, não é mesmo? Então, para poder sanar de uma vez por todas os problemas decorrentes desse tipo de interoperabilidade entre o CAD e o Revit, nós gravamos esse vídeo. E se você curte esse tipo de conteúdo, você aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque você não apenas fortalece aqui o nosso canal, a nossa rede, mas também você nos diz que esse é um conteúdo de relevância, este é um conteúdo interessante e que vale a pena a gente explorar mais conteúdos similares a esse aqui no canal, beleza? Então, faz isso pela gente que eu tenho certeza que você vai receber de volta em dobro. E sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo? Bom, cá estamos inicialmente no nosso bom e velho AutoCAD. Eu decidi começar aqui primeiro para mostrar o tipo de planta que eu vou inserir lá no Revit, mas os ensinamentos que eu vou passar aqui podem ser aplicados para qualquer DWG. Qualquer tipo de arquivo em DWG, desenho que você tenha, você pode usar os mesmos ensinamentos que eu vou passar aqui, certo? E eu sempre começo explicando esse assunto dentro do DWG, porque a gente pode resolver muitos problemas simplesmente fazendo alguns ajustes no arquivo em DWG. E que ajustes são esses? A primeira coisa que eu sempre faço quando eu quero inserir um DWG dentro do Revit é limpar o arquivo e deixar somente aquilo que eu vou precisar dentro do Revit. Então, por exemplo, vamos supor que eu quisesse modelar essa casa no Revit. Então, o que eu preciso para modelar a casa? O principal são as paredes e a posição das janelas e portas. Eu posso até precisar depois dos mobiliários? Pode ser, mas inicialmente eles não são tão interessantes. O mais importante é a estrutura da casa. Então, talvez no início da minha modelagem eu não fosse precisar desses mobiliários e também talvez eu não precisasse dessas simbologias aqui de cadeirante que a gente está visualizando. Então, eu poderia muito bem vir aqui e deletar logo todos esses elementos. E uma forma bem rápida de fazer isso no CAD, que poucas pessoas conhecem, você liga no macete, é você clicar com o botão direito no elemento e depois clicar em selecionar similar. Que aí ele já pega todos que são parecidos, o próprio CAD tem uma inteligência nesse tipo de correlação e aí você já pode deletar tudo de uma vez só. Mesma coisa eu poderia fazer aqui com esses mobiliários, eu posso selecionar similar. Ainda só pegou essa cama. Mas eu poderia pegar aqui, deixa eu ver, esse armário. Você pode pegar mais de um elemento, mais de uma linha inclusive. E depois você pode clicar em selecionar similar, que ele vai buscar a similaridade entre todas aquelas linhas selecionadas ou todos aqueles blocos selecionados, ok? Veja que aqui ele já conseguiu pegar mais coisas. Se eu pegasse aqui o sofá também, deixa eu ver se mudaria alguma coisa, não. Mas enfim, você pode, você deve fazer essa limpeza. Inclusive as cotas também, eu acho que é interessante fazer essa limpeza. E principalmente, mais importante até do que isso, você tem que garantir que não tem nada perdido na área de trabalho do CAD. É muito comum a gente pegar um arquivo em DWG que às vezes tem um bloco jogado num canto, tem uma parte do desenho que está em uma extremidade, outra está em outra. E se a gente pega esse DWG desse jeito e joga dentro do Revit, ele acaba sumindo dentro da nossa vista ou ele acaba ficando muito pequeno ou a gente tem uma certa dificuldade de poder desenhar no local correto, certo? Então por isso que é muito importante você garantir que todos esses elementos que não serão interessantes, não serão úteis para mim na importação, sejam eliminados, certo? Sejam deletados e eu mantenha somente a minha área de interesse. E para você ter certeza disso, é muito importante você ligar todos os layers do CAD, desbloquear todos eles, para que você possa também fazer essa limpeza com mais precisão, ok? Então dê uma olhadinha aqui, ligue tudo, desbloqueie tudo, vá deletando o máximo possível e depois quando você chegar no seu projeto final, você salva o arquivo e aí pode então importar dentro do Revit. Uma dica também muito valiosa que ajuda bastante é que você pode selecionar somente aquilo que é de seu interesse e aí você pode copiar, criar um novo arquivo no DWG e colar, que aí você vai garantir com certeza que somente aquilo que te interessa vai ser importado dentro do Revit. Eu pego esse arquivo, eu posso salvar ele agora e aí é esse arquivo que eu vou importar lá no meu Revit, certo? Então na dúvida, você também tem esse macetezinho para conseguir fazer esse processo. Bom, então fiz os meus tratamentos dentro do CAD, eu posso ir lá agora para o meu Revit e dentro do Revit eu posso então efetivamente inserir aquele meu arquivo do DWG. Mas antes, deixa eu só fazer uma breve propaganda de que esse modelo dessa casa, ele é 100%, nós temos uma playlist aqui no canal onde eu ensino você a modelar essa casa com todas as plantas de detalhamento aqui, essa é uma das plantas que a gente desenvolve nesse mini curso e a gente gera folhas, tabelas de quantitativos, a gente faz bastante coisa, certo? E eu saio do zero até esse resultado aqui nessa playlist gratuita que tem aqui hospedada na NeuroBeam. Eu vou deixar o link aqui em cima, caso você queira assistir essas aulas, beleza? Eu super recomendo, principalmente se você estiver começando agora sua trajetória no Revit, eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Mas então, voltando ao CAD, né? A gente pode inserir o DWG aqui, vindo na guia Inserir, e nós temos duas opções. Nós temos o Vincular CAD e nós temos o Importar CAD. Embora os dois pareçam ser similares, eles têm diferenças grandes. Primeiro é que o vínculo, você gera um link, você puxa o CAD como se fosse uma referência, certo? E ele fica ali visível dentro do seu projeto, mas ele não está efetivamente dentro do seu projeto, certo? Ele está simplesmente vinculado, linkado ao seu projeto. E no caso do Importar, você realmente pega todo aquele arquivo DWG e joga dentro do seu projeto. Quais são as diferenças, quais são as consequências disso? Quando você importa, você está trazendo todo o peso daquele arquivo DWG, e por peso eu me refiro em tamanho mesmo, megabytes, gigabytes, você está trazendo aquele peso do arquivo DWG para dentro do seu arquivo RVT. Então se você depois não deletar esse DWG, você deixar ele lá salvo dentro do seu Revit, aquele tamanho do seu DWG vai cair sobre o tamanho do seu arquivo RVT. Então às vezes a gente tem um arquivo RVT pesando, sei lá, 500 megabytes, e 200 megabytes é só o DWG que está importado dentro dele, entendeu? Então a gente tem que ficar ligado nessa consequência do Importar. Ele pesa muito mais no processamento do seu Revit do que o vínculo. Além de que, agora sim, ele tem uma vantagem. A vantagem do Importar é que você vai salvar o seu arquivo RVT e ele vai salvar com o DWG dentro. Então se você quiser depois mandar esse arquivo RVT para um cliente, você pode mandar somente o arquivo Revit que ele vai vir já com o CAD dentro. Agora se você estiver trabalhando com vínculo e você mandar somente o arquivo RVT sem mandar também o DWG, o seu cliente não vai visualizar o DWG lá dentro. Ele vai ver só o RVT porque aquele vínculo foi perdido a partir do momento que você fez o envio de um arquivo sem o outro em conjunto, beleza? Então o vínculo tem essa leve desvantagem em relação ao importar, mas em aspectos gerais, principalmente trabalhabilidade, o vínculo costuma ser uma opção muito mais interessante do que o Importar CAD por conta dessa questão do peso. Mas tem outras vantagens também que eu vou mostrar aqui ao longo desse vídeo. Então, com base nisso, a gente vai vir aqui em Vincular CAD, eu vou selecionar aqui o meu DWG, e aqui embaixo eu vou marcar algumas configurações que são fundamentais para garantir uma inserção perfeita do CAD dentro do meu Revit. Primeiro, eu vou clicar nessa opção aqui se eu quiser visualizar esse DWG somente dentro dessa vista. E que vista é essa? No caso, a vista de nível 1, porque eu estava na vista de nível 1 no momento que eu cliquei em Vincular CAD. Então o Revit vai automaticamente colocar essa planta, esse DWG, dentro dessa vista do nível 1. Se você quiser visualizar esse DWG em outras vistas, tipo, ah, eu quero ver ele também no 3D, eu quero ver ele também no meu corte, eu quero ver na elevação, então você desmarca essa opção para você conseguir enxergar ele em todas as vistas na qual ele esteja aparente. Senão, você deixa essa opção marcada, ok? Normalmente eu deixo essa opção marcada, porque isso já evita que eu tenha que ficar ocultando o meu DWG em outras vistas. Normalmente, como eu disse, eu trago o DWG para dentro do Revit para poder fazer essa conversão DWG RVT. Então, eu não quero ficar vendo esse DWG em todas as minhas vistas, na vista 3D, na vista de corte, então eu normalmente acabo usando essa opção, beleza? Aqui em cores você pode, eu normalmente deixo preservar as cores, que ele preserva as cores dos layers mesmo, do CAD. Você pode escolher trazer todos os layers, você pode escolher trazer somente os visíveis, ou você pode especificar quais layers você quer trazer do CAD para o Revit, certo? Normalmente eu deixo todos, porque como eu trato o meu arquivo no DWG, eu não preciso fazer esse tratamento aqui no Revit, ok? Então eu deixo aqui a opção de todos. E por fim, em unidades de importação, aqui é que normalmente a maioria das pessoas cometem erros. E esses erros é o que normalmente fazem com que você não consiga visualizar o seu CAD dentro do Revit, porque você tem que ser assertivo aqui na escala. Se você errar a escala, ou então se você colocar autodetectar, provavelmente você vai ter problema com o seu DWG. Ele vai ficar muito pequeno, ou ele vai ficar muito grande, e você vai ter dificuldade de trabalhar com ele, ou até mesmo de enxergar ele dentro do seu projeto, ok? E Lucas, como é que eu faço então para descobrir a escala certa do meu DWG? Você vai fazer o seguinte, você vai voltar lá no arquivo, e você vai pegar uma distância conhecida, e você vai medir ela com o comando DI do CAD. Você vai digitar DI, ENTER, e você vai medir aqui essa distância. No caso, uma distância conhecida, 0.79. Eu estou vendo que no meu DI, ela deu exatamente 0.79. Ou seja, eu sei que esse projeto foi feito em metros, certo? Se tivesse dado, por exemplo, 79 ao invés de 0.79, eu poderia concluir que o meu projeto foi feito em centímetros, porque 79 equivale a 79 centímetros. Se tivesse aparecido aqui 790, eu poderia concluir que o meu projeto foi feito em milímetros, certo? Então, é a partir daí que a gente consegue, né? Sempre pegando uma distância conhecida e usando DI, a gente consegue visualizar se o nosso projeto está em metros, se está em centímetros, se está em quilômetros, se está em milímetros, entendeu? E aí, uma vez que você sabe isso, você pode voltar para o Revit e colocar a devida unidade de importação, e aí você já não vai ter mais problema. Outra coisa também que eu acho que ajuda bastante é você colocar aqui, ó, manual centro no posicionamento. Manual centro quer dizer que você vai manualmente pegar pelo centro do seu DWG e posicionar ele dentro do seu projeto. Porque o que acontece é que muitas pessoas acabam usando automático origem-origem, só que são raras as pessoas que modelam, que desenham no CAD na origem. Então, quando você coloca origem-origem, o que acontece é que normalmente o seu DWG vai ficar bem distante dentro do Revit, do seu ponto de trabalho, porque a origem do CAD lá está distante do desenho. Então, para evitar esse tipo de problema, normalmente eu coloco manual centro, porque aí eu manualmente posiciono o meu DWG e eu já consigo ver onde é que ele está dentro da minha planta, beleza? Isso aqui costuma evitar bastante problema também. Então, eu fiz essas configurações, eu posso vir aqui em abrir e aí, ó, manualmente eu estou posicionando aqui esse meu DWG pelo centro dele no meu projeto. Eu clico com o botão esquerdo para posicionar e está aqui inserido, então, o meu DWG. Eu posso, inclusive, ó, me certificar de que a unidade de importação veio corretamente, fazendo aqui uma medida, e aí eu vejo, ó, que agora eu peguei aqui com 79 centímetros essa distância, e eu sei que esse projeto está em escala. E aí eu posso começar a fazer, então, a modelagem, então, começar a trabalhar com esse DWG dentro do meu arquivo, que vai funcionar perfeitamente. Uma coisa que também você precisa perceber é que como eu inseri esse DWG somente nessa vista, então, o Revit... Primeiro, eu não vou conseguir ver na vista 3D, ó, tá vendo? Ele não vai aparecer na minha vista tridimensional, ele está mais ou menos aqui do lado da minha casa, do lado direito da casa, ó, mas eu não consigo visualizar ele na vista 3D. Mesmo que eu ligue, ó, os elementos ocultos, ele não aparece porque é como se efetivamente ele não existisse em nenhuma outra vista do meu projeto, exceto a que eu criei ele, que no caso aqui foi o nível 1. Então, é muito importante você se ligar a isso, porque se você não estiver conseguindo visualizar o seu DWG em outras vistas, pode ser que você tenha feito a inserção com aquela opção marcada, certo? E outra coisa também que acontece é que quando eu marco aquela opção de visível apenas nessa vista, eu tenho a possibilidade de configurar se eu quero que o DWG fique no plano de fundo ou no plano frontal. Quando ele fica no plano de fundo, o Revit, o modelo do Revit sobrepõe o DWG, tá vendo? Eu não consigo enxergar aqui esse pedaço porque o modelo do Revit está na frente, está por cima. Mas se eu chegar aqui e colocar primeiro plano, aí ele sobrepõe o meu Revit. Então, pode ser também que se você não estiver enxergando o seu DWG, pode ser que ele esteja com o plano de fundo e tenha elementos do Revit por cima dele, certo? Aí você pode tentar selecionar ele com a caixa, vir aqui em filtro, tentar localizar onde é que está aqui o seu DWG. No meu caso, ele está aqui, ó, desenho. Aí eu posso vir aqui e selecionar ele e aí tentar mudar a opção dele de plano de fundo para primeiro plano, certo? É uma estratégia para você localizar onde é que está o seu DWG aí dentro do seu arquivo. E outra coisa importante é que se você inseriu o seu DWG com aquela opção de apenas nessa vista marcada, não tem como você mudar isso. Não tem como eu chegar aqui e selecionar meu DWG e acessar alguma configuração que faça com que ele seja visível em outras plantas. O único jeito é deletar esse DWG e inserir ele novamente e não marcar aquela opção. Aí eu vou conseguir visualizar ela em outras plantas, certo? Do contrário, ele apenas será visível na vista em que eu coloquei ele, ok? Por fim, um outro ponto positivo sobre a diferença entre vínculo e importar CAD é que se você estiver trabalhando com vínculos, você tem a possibilidade de descarregar, de eliminar o seu DWG de uma forma muito mais simples, que é, no caso, vindo aqui em Gerenciar, e aí você pode vir em Gerenciar Vínculos, e dentro de Gerenciar Vínculos você pode acessar aqui os formatos CAD e aí todos os DWGs que você eventualmente vinculou no seu projeto estarão aqui listados. Mesmo que você não esteja, não saiba em que vista eles estão, você não sabe onde eles estão, você não faz a mínima ideia, mas se eles foram vinculados, eles vão estar aparecendo aqui. E aí se você quiser que eles desapareçam, ah, eu quero deletar porque eu não quero enviar esse arquivo para o meu cliente, eu não quero que ele apareça acidentalmente numa planta de piso, num corte, numa elevação, eu não quero correr esse risco. Então, ó, você vem aqui, você clica na linha, e você pode tanto remover como você pode descarregar, que aí você sabe que ele vai deixar de existir dentro do seu projeto, mesmo que você não faça a mínima ideia de onde é que ele está. Então essa é uma outra vantagem de você trabalhar com vínculos. Existe a possibilidade também de você converter um vínculo em uma importação. É só você vir aqui, ó, e clicar em Importar, que aí ele deixa de ser um vínculo e ele passa a ser um elemento importado. E aí tem todas aquelas consequências que eu já falei no início do vídeo, certo? Então é bom você saber disso também. Por fim, uma outra coisa que também costuma criar uma certa dificuldade para que você localize o seu DWG dentro do Revit, são as configurações de visibilidade. Ou seja, pode ser que o seu DWG esteja oculto dentro do seu Revit e você não saiba disso. Existem várias formas de se ocultar elementos dentro do Revit. Inclusive a Neurobin tem até um vídeo onde eu explico as quatro principais formas de ocultar dentro do Revit. Vou deixar o link aqui em cima, caso você queira dar uma conferida. Mas normalmente a razão principal pela qual os DWGs ficam ocultos e você não consegue, às vezes, localizar ele dentro do seu projeto, estão aqui dentro de visibilidade barra gráficos. Você vai localizar aqui em vista, visibilidade barra gráfica, você também pode digitar VG no teclado. E aí, aqui onde tem categorias importadas, muitas vezes essa categoria está desabilitada. Ou então, pode ser também que o seu DWG esteja desabilitado. Em qualquer uma das possibilidades, se isso acontecer, o seu DWG vai sumir daquela vista. E aí você não vai conseguir enxergar ele. Você até consegue enxergar clicando aqui na lanterna, porque ele está oculto. Então, você vai conseguir visualizar ele como um elemento oculto. E aí, para trazer ele de volta, você tanto pode selecionar ele aqui e depois desocultar a categoria, ou você pode também voltar lá em VG e vir aqui em categorias importadas e habilitar essa opção. Normalmente, o que acontece é isso aqui. A maioria das pessoas costumam pegar, às vezes, um projeto feito por um outro escritório, não estão muito familiarizados com as configurações de visibilidade. E aí vão inserir um DWG e não conseguem localizar. Por quê? Porque existe ali uma configuração de visibilidade dentro do VG que diz que os DWGs não são visíveis. E aí gera essa dificuldade. Ok? Então, mas existem outras opções de ocultar o DWG dentro do projeto. Por isso, eu deixei o link lá atrás. Se você quiser conferir, eu acho que também pode ser útil nesse sentido. E, no mais, é isso. Eu acredito que, com essa explanação, eu consegui trazer as principais causas, os principais problemas que normalmente as pessoas têm ao trabalharem com DWG dentro do Revit. Se, por acaso, a sua dúvida não foi sanada, deixa um comentário, que aí qualquer coisa eu posso tentar te ajudar nos comentários ou até, quem sabe, gravar um novo vídeo, não é mesmo? Com uma nova possibilidade e colocar aqui no canal. E aí a gente vai estar ajudando todo mundo com esses conhecimentos. E, se eu te ajudei, se eu resolvi uma dúvida sua, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para fortalecer a gente. É uma forma de você dizer que está agradecido pelo apoio que eu te dei. Certo? Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo no próximo vídeo.